Uma das perguntas que eu mais recebo sobre Gramado é referente ao clima da cidade. Faz frio o ano inteiro? Quando eu consigo ver neve? Eu sou a Fran, do Viagens Que Sonhamos, e hoje eu vou te contar como é o clima em Gramado e quais as chances de você ver neve. Gramado está localizada na Serra Gaúcha, mas aqui não faz frio o ano inteiro, não. A maioria dos turistas quer vir para Gramado para sentir o frio e para ver neve. Curtindo aquele friozinho típico da Serra Gaúcha. Se você está planejando uma viagem para Gramado, não deixa de assistir os outros vídeos da playlist sobre Gramado, que está linkado aqui em cima, e na descrição desse vídeo, aqui embaixo, também tem vários links úteis para o planejamento da sua viagem. E lá no Facebook a gente também tem o grupo Viajando para Gramado e Canela, onde a gente compartilha roteiros e dicas úteis sobre a cidade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para ser certificado dos próximos vídeos sobre o Gramado. Uma das características do clima aqui no Rio Grande do Sul é a gente ter as quatro estações bem definidas. O outono e a primavera têm temperaturas amenas, porém com fortes características da vegetação. No outono as rolhas ficam marrons, alaranjadas e começam a cair, e a primavera fica toda colorida, tudo florido. O inverno rigoroso com temperaturas baixas e o verão com temperaturas extremamente altas. Mas ao contrário do que muita gente pensa, é bem raro nevar na Sarra Gaúcha. Aconteceu a semana passada, foi notícia em todos os noticiários, em todos os lugares, mas foi por muito pouco tempo, só para a alegria daqueles corajosos que estavam na rua, naquele frio de lascar, para ver o fenômeno acontecer, não chegou a acumular, enfim, até virou meme com os bonequinhos de neve da Sarra Gaúcha todo desmilinguido. Se o seu objetivo é ver neve, a minha dica é incluir o Parque Snowland no seu roteiro, porque lá é o único lugar que você vai ter certeza de ver neve na Sarra Gaúcha. Mas falando sobre neve de verdade, é preciso contar muito com a sorte. Tem nevado quase todos os anos, às vezes com um intervalo um pouquinho maior, de dois anos sem neve, depois neva, mas a neve é muito fraca, não chega a acumular, é mais para a alegria daquele fenômeno mesmo por alguns minutos. Sendo os meses que mais tem frequência de neve ao longo dos anos, os meses de julho e agosto, que por característica já são os meses mais frios. Para vocês terem ideia, o dia que mais nevou em Gramado foi o dia 27 de agosto de 2013, isso foi a maior neve dos últimos anos, onde acumulou 10 centímetros de neve, o que é pouco, né, considerado com os destinos onde a neve é frequente. E é mais comum, por exemplo, acontecer neve na Serra Catarinense do que na Serra Gaúcha. Para acontecer a neve, é preciso a combinação de dois fatores, frio e umidade. Aqui na Serra Gaúcha a gente tem muito frio no inverno, mas nem sempre tem a umidade suficiente para acontecer o fenômeno da neve. Mas ao contrário da neve, é bem frequente a gente ver os campos branquinhos de geada no inverno, com aquela fumacinha saindo ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol começam a bater no solo. Isso sim é frequente, quem vê foto às vezes pode até se confundir achando que neve, mas quem mora aqui ou quem está acostumado com o clima gaúcho sabe que isso é apenas geada. Mas voltando às quatro estações bem definidas, isso significa que você não possa pegar um calor ou um frio fora de época. Ultimamente o tempo tem estado bem maluco, e é bem comum a gente ter os famosos veranicos, como a gente chama de calor extremo, mesmo durante o inverno. Eu adoro e eu acho que é um fôlego extra para a gente suportar as baixas temperaturas que ainda estão por vir. Mas agora vamos ser bem práticos para te ajudar a arrumar a mala para a sua viagem. De maio a início de setembro costuma ser bem frio, então você precisa se preparar com mais casacos extras, pode trazer toca, luva, manta, bota, toda aquela parafernália que os turistas adoram usar na Sarragaúche. Outubro, novembro, março e abril costumam ter as temperaturas mais amenas. Pode fazer aquele friozinho de manhã cedo e à noite, mas durante o dia as temperaturas são mais agradáveis. Pode trazer aquele teu casaco um pouquinho mais leve, não tão grosso, e quem sabe, dependendo da região de onde você for, rola usar uma toca também. Dezembro, janeiro, fevereiro pode ser bem calor, e isso a gente está falando de temperaturas acima de 30 graus. Às vezes faz um friozinho de manhã cedo e à noite, mas durante o dia a temperatura eleva bastante. Nesse caso, pode esquecer as toucas, as luvas, porque não vão ser necessários. Traz um casaquinho leve só para aquela temperatura de início da manhã ou final da noite. Eu costumo dizer que é sempre melhor trazer um casaquinho extra para garantir, melhor prevenir do que remediar, não é? Principalmente se você for da região norte do país e não estiver habituado às baixas temperaturas que fazem aqui no Rio Grande do Sul. Na hora de fazer a sua mala, não deixe de conferir a previsão do tempo para os próximos dias, e não adianta ver com muita antecedência para daqui um ano, para daqui um mês. O ideal é que você veja com, no máximo, uma semana de antecedência, que daí sim as chances de acertar são maiores. Cada época do ano traz características próprias e eventos específicos. O inverno, a gente tem as temperaturas baixas, mas também tem a alta temporada e o Festival de Cinema de Gramado, que normalmente acontece no mês de agosto, e excepcionalmente esse ano está acontecendo de forma online no mês de setembro. No verão, a gente tem a temporada das hortências, que deixa a cidade toda florida, que é super característica da região, e deixando as temperaturas mais elevadas. Se você quer ver hortências em gramado, você precisa visitar a cidade entre os meses de dezembro e meados de janeiro, que é quando as flores estão no auge. Na primavera e parte do verão, já tem um evento do Natal Luz, então as temperaturas também estão mais agradáveis, já começa a esquentar, e tem um grande evento do Natal Luz, que é uma das épocas mais concorridas na Serra Gaúcha. E no outono, quando a gente tem aquela paisagem alaranjada, tem a Páscoa, que é um outro grande evento na região, até em função dos chocolates, das fábricas de chocolate que tem em Gramado, enfim, é uma delícia, e é super lúdico. Aqui em Gramado, o clima muda muito, e muito rápido. No mesmo dia, você pode acordar com o dia ensolarado, e em questões de minutos o tempo fechar completamente, as nuvens baixarem, e você não conseguir enxergar um palmo à sua frente, derrubando também as temperaturas. Se você for fazer um passeio de um dia inteiro, não deixe de levar um casaquinho extra para garantir a mudança de temperatura, caso ela aconteça. Agora, falando em chuva, o histórico diz que o mês mais chuvoso é o mês de setembro. Mas eu não descartaria uma viagem para Gramado em função disso, até porque setembro costuma ser um mês de baixa temporada, com temperaturas amenas, início da primavera, e é uma época muito boa para conhecer a Serra Gana. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre o clima em Gramado. Veja também os links que estão na descrição desse vídeo que vão te ajudar no planejamento de viagem. Tem dicas de hotéis bem localizados, tem um e-book gratuito sobre passeios, e também roteiros para fazer na cidade. Curta esse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que também sonha em conhecer Gramado, e até a próxima. Tchau!